boa noite pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo eu espero que todos estejam bem e hoje nós está aqui para a janetinha da noite não é para fazer resolvi fazer um cuscuzinho de chazinho para tomar uma cacauva doido isso aqui ó já aqui o vasinho está molhado aqui é de cedo né foi ela fica bem fofinha foi molhou ela já vou usar a pescada é para usar pescada é que a sardinha latada para quem não conhece né tomato pimentão zinca ali dentro da lavia né certo a tomata né sim feio você gosta de tirar isso aqui tá na uhum eu disse que a faca tá sério não tá sério não tá não vai é que eu vou fazer duas camadas em certo a gente gosta de usar calabresa salsicha sabe sei não eu peguei só com a pescada é a pescada de acumato é isso bom pessoal aqui ó vai tá cortando pimentão né pai lembrou agora que não deu boa noite não foi pai mas começou o vídeo esqueceu para todo mundo né isso vamos começar aqui na rotina aqui vocês viram boa noite foi espero que esteja todo mundo bem aí né isso mesmo foi foi mas lembrou agora foi depois né vê como é que fica né é só vai colocar ali um óleo não foi pai e mãe tá aqui né mãe é boa noite aí mãe boa noite boa noite boa noite pessoal né hum espero que esteja tudo bem e comentar tudo bem graças a deus hein e hoje vai ser a receitinha né aqui vai dar eu tava falando com mãe vai já tá colocando a coisa aqui ó pessoal colocou a cebola e o pimentão pra dar uma fritadinha aqui no óleo tem um pouquinho de óleo aí também só um pouquinho só que a pescada já tem o óleo dela né é só pra dar uma refogadinha só pra dar uma refogadinha essa aqui isso mesmo pra não arrumar o cuscuz né geridinho isso pai minha mãe já tá aqui preparando a água da cuscuzera né mãe preparando a água né a gente vê hein já tá certo em água aqui certo olha só pra recolcar o tomate já tá bem também isso pra dar uma derretilha pra ficar o molhinho né é é é é é é é É verdade. Não conseguiu ali, rapaz. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. A água está precisando de dar certo. Isso é uma delícia, não é? Vai, vai. Verdadeira delícia. Tendo de... Um pato, né? É. Um pato Marcelinho. Pronto, essa. Pai já está abrindo aqui a pescada, não é? É, não está pescada. Não é. Foi pior, né? Opa. Que bom. É só continuar aqui para já colocar o molho da pescada aqui dentro do bairro. Já tirei aqui, não foi? Foi. Agora vamos para ela aqui, né? É. Primeiro é... Ela tem três pescadinhas, tá? Hoje tem duas só. Hoje tem duas só, né? Vai. Na carreira aqui, vai, né? É verdade. Não é? Tem os bagacinhos aqui, sabe? É. Pode ficar misturado para fazer duas. Se você não gosta de salsinha aí, botar um salsinha pintado ali, né? Não, não gosto não muito. Não, né? Só para recolocar o quente já, né? Que já está quase pronto. Tá. E aí. Vamos dar só uma mexidinha aqui, sabe? É. Para fazer o recheio, né? Isso mesmo. Vai começar a montar o cuscuz, né? É. Então, pessoal. Vai começar a montar o cuscuz agora, né? É. Agora eu vou montar o cuscuz. É. E se vocês tiverem ouvindo algum barulho de água caindo, é que a mãe está tomando banho agora. É. Tomando banho. O chuveiro está ligado ali. É. Aí faz um pouco de barulho, né? Tá aqui para fazer o recheio, né? Isso, pai. E aí, começa como? Começa logo um pouco de... Cuscuz? Cuscuz. Muito bem. Deixa ele tá cá. Tá. Foi? É. Fica bom. Fica bem fofinho. Uhum. Né? Vai lá. É. Pronto. É só recolcar assim, ó. É. Uma camada de cuscuz e uma camada do recheio. É. Fica bem delicioso, né? Fica, viu? Fica. 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 Me quer ver de novo. Fica. Eu gosto de cuscuzinha assim. Também gosto. Uhum. Fica bem delicioso. É verdade. Que delícia vai ficar. Que delícia vai ficar. Que delícia, ó. Vai, viu? Outra camada de fuga, né? Sim. Tchau. Vai lá, não tá o resto aqui ali, certo? Certo. Vai lá, tá? Vai ter o outro. Uhum. Um pouquinho mais... Foi lá. Agora vamos fazer com salsicha, calabresa... Yeah. É. Que bem, pai. Se entregar com ele, sabe? Sim. Vou usar pescada, shark... Hum... Vou usar tudo depois. Você vai mais vai ficar lá depois. Muito bem. Se fica boa também, sabe? Fica. Vamos só colocar o queijinho agora, né? É, vai usar nem todo, que vem muito, né? É. Vem quatro patinhas aí. Vem quatro, vem? Vem, aí tem duas. Aí tem duas, a telha, pai. Tem duas, é? É. Mas aí, botando as duas, não posso mudar a outra. Pronto, aí, ó. Aqui. Pronto, eu usei bem pouquinho, né? Foi. Fiquei bem pouquinho, digamos, né? Era. É que todo mundo aqui em casa não é muito fã de queijo, não, assim, nas comidas. É. É só por cima mesmo, só pra dar um toque. Só pra dar aquele toque lindo, né? É. Pronto? Pronto, agora é só ir no fogo agora, né? Só tampar. Tampar, né? Isso. E depois ainda vai ver o resultado. Isso. Pronto, pai, ó. Quando estiver pronto, eu volto. É. Bom, pessoal, tô gravando aqui agora e tá pronto, né, pai? Tá. Sim. Vai pôr daqui, ó. Ó, pessoal, esse é o resultado que ficou. Tá muito quente, sabe? Tá quente? Sim. Vai aqui, pessoal, o resultado do cuscuz. Quando eu discurso isso aí? Isso aqui é o cuscuz recheado. Cuscuz recheado, né? É. Olha, pessoal, ó. Aí, ele veio aqui agora. Olha aqui, ó, porque é cuscuz recheado, né, ó. Tá aí, tem. As camadas de recheio dele, né? É que ele fica aí. É. Você vê? Olha aqui, pessoal, que coisa bonita. É bem bom, né? Bem bonito mesmo. O pai vai começar a cortar aqui, né? É. Olha. Tá vendo aí? Que delícia, né? Passa a fatia de bolo, né, Adória? Minha mãe tá esperando, Adória. Minha mãe tá aqui esperando. Eu vou querer não, Adória, mas depois eu compro. Tá quente, viu? Tá quente, viu? Tá. Pronto, pessoal. Agora, vamos provar, né? Como é que ficou o cuscuz recheado. Ficou bom, mãe. Pode ir provar. Mãe, Natália, pai. Mestre, que do outro que eu fiz, eu não usei não, foi da pescada. Não foi? Não, agora eu voltei. Tá subindo cheio da pescada mesmo. Ficou tudo. E aí, como é que tá? Tá quente, mãe? O gatinho também quer, moda o cheio da pescada. E aí, Adória, como é que tá? Tá gostoso, né? Tá muito gostoso. Mas pra mim, a gente tá gostoso, porque eu quase me queiro, sabe? Tem que misturar assim, né? É. Eu sei que tá bom mesmo, ó. Pelo jeito aqui, ó. Tá bem bom, né? Preparado. Ficou bem preparada a recepinha aqui, ó. De hoje é noite. Tá bom, receitezinha, né? É. Essa aqui não é gostosazinha, né? Isso mesmo. Bem preciosa, né? Aí, pois é, precisa de uma fação aí, né? Eu sei que fica bom. E obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, né, até aqui. Bem agradecido, nós fica, né? É. Escreve o nosso canal aí, deixa o nosso vídeo, né? É. Sempre vamos escrevendo pra assistir, pra dar uma forçazinha, né? É. Né? Aí, tchau aí, um abraço aí pra todo mundo aí, né? É. Boa noite, né, pessoal? É isso, pessoal. Obrigado pra assistir até o próximo vídeo, se Deus quiser. É, se Deus quiser. É isso aí, boa noite, né? Obrigada a todos, fica Jesus. Ficou bem aprovado, não foi bem? Ficou muito gostoso. É. Foi melhor que hoje, né? Foi. Ficou muito funcionário. Foi, tchau, é isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ana. Todo mundo aí. Boa noite. Boa noite.